A seguir, Câmara Jovem. Estamos começando, e vou logo avisando, o tema hoje é tão intenso quanto os nossos jovens. Sabe aquele bebezinho, aquela criancinha tão frágil, indefesa? De repente cresce e se torna um adolescente. Os hormônios começam a borbulhar, curiosidade aparece e o papo namoro logo surge. Os pais se desesperam, os jovens sofrem ou só aproveitam o momento. Mas será que existe uma fórmula para lidar com todas essas dúvidas que surgem nessa fase tão complexa? Para responder a essas e outras perguntas, trouxemos aqui a psicóloga Patrícia Barbosa. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Para a gente começar, existe uma idade certa para um começo de namoro? Pois é. E aí é uma pergunta muito interessante, né? Uma idade certa. Existe um preparo para se começar um namoro. Então, assim, será que esse adolescente está preparado de fato para o namoro? E aí fica um questionamento que deve ser trabalhado com a família, né? Assim, é na família que a gente deve estar preparando antes que a adolescência chegue, né? Ao respeito, à autoestima, ao bem-estar, ao respeitar o outro. E aí, quando a família prepara esse adolescente para tudo isso, aí sim a gente pode... Porque se ele aprende a respeitar, se respeitar, respeitar o outro, respeitar as diferenças, aí talvez ele esteja já preparado para o namoro. Então, é um trabalho que começa desde criança. Sim. Sim, desde criança. Não existe uma idade certa. Existe estar preparado para estar numa relação de namoro. A gente entende, muitas pesquisas falam, que a adolescência corresponde dos 10 aos 20 anos. Dentro dessa fase, a expectativa do namoro é grande. É saudável ter um namoradinho, um namoradinho, um paquerinho, uma paquerinha? Com certeza. Porque aí, isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então, quando a gente está no processo de namoro, de conquisto, de amoroso, né? A gente fica mais intensivada, a gente fica mais com a autoestima mais elevada. Então, a gente recebe, a gente aprende a dar também. Então, um adolescente, esse momento do namoro faz parte do desenvolvimento do ser humano. E o adolescente também precisa passar por isso, porque nesse momento ele vai aprender as percas, os ganhos, as decepções. E aí, ele vai até ajudar a construir a personalidade também. Faz parte do amadurecimento diretamente. Sim, com certeza. Aí, a gente sempre fala, é porque o namoro na adolescência é complicado, o namoro na adolescência é complexo. Mas, é complexo ou só faz parte dessa questão da intensidade que o próprio jovem tem? É, e aí tu fala muito bem, o jovem, ele passa por uma intensidade, né? Então, num namoro também, numa relação amorosa, essa intensidade também vai ficar mais forte. Então, assim, é justamente saber lidar, não é? Saber lidar com o que pode, o que não pode, o estar na relação, o não estar. Então, assim, é de fato, o adolescente entra nesse nível de ou tudo ou nada. Então, ele é muito intenso. Então, no namoro não tem como evitar. E também vai ser intenso, como em outras relações também. É compreensível. E dentro dessa intensidade, acaba vindo as decepções. Decepção faz parte. Que faz parte também, né? Porque a decepção existe desde o momento em que a criança, quando quer comer e a mãe não está pronta para dar o seio, aí já vem a primeira decepção. Então, não tem como a gente evitar que o adolescente também não passe por decepções. Então, isso é inerente ao desenvolvimento. Até um adulto, quando passa por alguma decepção amorosa, sofre. Sim. E aí vem o crescimento, né? Porque todos, o sofrimento também traz crescimento. Muitas pessoas dizem que no sofrimento é que a gente amadurece, de verdade. E aí o adolescente também precisa. E tem muitos pais que sofrem por pensar que os filhos vão sofrer uma desilusão amorosa. Mas aí não sabe que esses filhos também vão crescer com essas decepções, né? Com esses... Isso é inerente. Não tem como a gente evitar isso. Mas tendo essa parte da decepção, a parte da alegria também, né? Sim, sim. Que é prazeroso você ter uma pessoa, compartilhar. É diferente, existe diferença do namoro de um adolescente para o namoro de uma pessoa que já tem mais maturidade? Não, não. Eu acho que, é como você falou, a intensidade, né? Mas existem também alguns adultos que são adolescentes, né? E voltam a ser, né? E voltam a ser adolescentes. Eu acho que o amor, o namoro em si é algo que mexe tanto com o adulto quanto o adolescente. Hoje em dia a gente não vê tanto, mas antes os pais tinham muita... Só namora depois dos 15. Não pode. Isso geralmente com as meninas. Com os meninos, eu já escutei frases do tipo, prendam suas cabritas que meu bode está solto. Isso acontecia muito. Hoje em dia ainda existe essa divisão? Ó, isso vai depender de muito, de muito, assim, o núcleo familiar, como é visto isso. Mas acredito que hoje, assim, com o passar, com o passar dos tempos, isso melhorou. Tem reduzido bastante, né? Tem, tem, tem. Porque até os pais também têm pais preparados, né? Para lidar com isso. Tem muitos pais que procuram ajudas dos profissionais até para saber lidar com isso. Isso é muito importante, porque alguns não sabem lidar. E aí vem a ajuda do profissional, que a gente faz uma orientação, né? Fazendo com que eles reflitam e consigam enxergar. Isso até sai um pouquinho do tema, mas também sofre, vem uma consequência também da postura feminina. Que a postura da mulher também mudou, né? Sim, sim. A gente vive numa sociedade hoje que a mulher está no mercado, precisa estar ausente. E há algum tempo atrás, né? A mulher vivia para educar. E hoje, assim, hoje os pais, tanto nos consultórios a gente vê muitos pais, até do que mães procurando ajuda para a gente, para orientar auxílio no namoro. É porque acabou os pais também tendo que dividir por igual aquela responsabilidade que antes muito nem tinham, né? Isso é muito bom, né? Isso é bom para... Porque o adolescente também se sente acolhido com isso, não é só a mãe, não é só a parte feminina. Não é unilateral, né? Aí, a gente voltando para a questão do adolescente em si. No momento em que o adolescente, ele vivencia um primeiro relacionamento, um primeiro namoro, Isso pode atrapalhar em alguma outra área com os estudos? É... Vai muito depender do foco desse adolescente, né? É... Lógico, ele vai ficar... Ele vai ter algo para... Para se ocupar mais, não é mais só o estudo. Mas sabendo conciliar isso, tendo uma boa orientação, né? Sendo um processo vivido e conversado com esses adolescentes, isso é algo que necessariamente não precisa prejudicar. Tem que ter instrução. Pois é. Na realidade, né? E aí, assim, muitas vezes o adolescente não é um adolescente que seja muito amante ao estudo. E, às vezes, o namoro pode vir atrapalhar. Ou, às vezes, o parceiro é estudioso e pode até incentivar o outro. E isso é muito relativo, né? Não dá para ter uma fórmula única e nem dizer que é só daquele jeito. É, e estamos falando de ser humano, né? E é totalmente mutável. Mas, doutora, eu peguei, a gente recolheu alguns depoimentos de pais e também de jovens. Aí tem um pai que ele deu depoimento dele de como ele lida com os filhos com relação a isso. Vamos ver. Eu sempre conversei com meus filhos desde criança sobre todos os assuntos, né? E o namoro foi um dos temas. Agora, eu sempre procurei envolvê-los desde criança, tanto no esporte como nos estudos. Então, eles sempre priorizaram isso na vida deles. O namoro veio de maneira bem natural, como também acabou de maneira natural. Afinal de contas, as crianças e adolescentes têm que estar focadas num objetivo que não seja específico o namoro, né? Lógico que existe uma preocupação, mas ele tendo como base o esporte, o estudo, o resto das coisas vão acontecendo naturalmente. Tá aí. A opinião de um pai. Preparou os filhos para isso. Sim. E aí a gente encontra... Ele diz uma palavra muito sensata quando ele diz assim... Foi feito um preparo. Então, assim, se conversou com ele, não chegou para esse adolescente para conversar aqui e agora. É uma construção. Precisa ser construído, né? Então, é como eu falei, se isso é passado para os adolescentes, o respeito, o amor ao próximo, a saber respeitar as diferenças, isso é uma coisa que acontece naturalmente. Sem sofrimento para nenhum dos lados. Eu ia até pesquisando para trazer esse tema para o Câmara Jovem e eu li muitos artigos e a maioria dos artigos se referiam aos pais. Não era nem para os adolescentes, assim, tipo, os adolescentes, eles têm que lidar disso, dessa forma, desse... Não. São os pais. Pai, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Tem até um textinho que eu achei bem interessante que diz assim, eu vou ler ele aqui. Hoje em dia o namoro na adolescência se tornou algo tão banalizado, perdeu o encanto de antigamente onde o casalzinho namorava através de cartinhas e bilhetinhos escondidos. Se conheciam, se encontravam um com o outro, se beijavam com os olhos, sem ao menos se tocar. Hoje tudo está banalizado. Adolescentes ficam, se beijam, trocam carícias públicas e chegam aos finalmentes com a maior naturalidade do mundo. Isso aqui provavelmente foi um depoimento de um pai, não ficava claro no artigo, mas realmente existe essa escandalização de um relacionamento? Eu acho que ele escandalizou demais, né? E não vejo dessa forma. E aí, às vezes, a gente volta, remete o tempo lá de trás e diz assim, mas os bilhetinhos hoje acontecem da mesma forma, não no papelzinho, mas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E as declarações de amor, os bilhetinhos e isso acontece. No que diz respeito a ficar, a gente não pode pegar o contexto da palavra ficar ao que a gente viveu na década de 60, de 70 a 80, não é o mesmo ficar de agora, né? E o ficar de hoje, o ficar é o se conhecer, o ficar é se permitir ficar com o outro para se conhecer. Então, assim, eu não vejo essa banalidade toda que esse pai, essa pessoa, não sei, essa pessoa coloca. Mas que existem os, são os mesmos encantos. Da mesma forma, só que com outra fórmula. Sim, é de outra forma, porque hoje a gente vive em outro mundo, a gente vive em uma geração, a gente está lidando com a geração Y. Então, esses adolescentes, eles já nasceram com a tecnologia, então não tem como a gente, né? Então, assim, é muito, tudo isso acontece, da mesma forma de uma, sendo hoje de uma forma, uma roupagem diferente. Mas o ficar é a intenção, é o namorar, os recadinhos são os contatos sociais, os meios de contato sociais. Faz parte totalmente do contexto, só que de outra forma mesmo, né? Sim, sim. Bem, doutora Patrícia, a conversa está ótima, mas a gente vai dar uma paradinha, tá? E você que está aí, não sai, que já já a gente volta, continua falando desse assunto interessantíssimo, que é o namoro da adolescência. Até já! Meu nome é Clara, tenho 16 anos, estou namorando há dois meses com o meu melhor amigo, estou muito feliz, quase nova na minha vida. Meu primeiro namorado, e por ser meu melhor amigo, facilitou bastante. Minha mãe super apoiou, meu pai também. Olá, me chamo Eli, eu sou mãe de Clara, que namora há dois meses, né? Então, foi uma novidade pra mim. Mas novidade é essa que todo mundo espera. Ela já tem 16 anos, então ela, mais cedo ou mais tarde, ia chegar com o namoradinho. E chegou. O bom é que o namorado dela, ela já conhece há 10 anos, estudam juntos, e eu acho que isso é muito positivo. Ela está encantada por ele, ele por ela, então eles têm que curtir esse momento. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Música, teatro, literatura, artes plásticas, e teatro. Oi, gente, meu nome é Nicole, eu tenho 17 anos. Bom, minha mãe, eu tenho meu primeiro namorado agora. A gente está namorando há três meses, mas estamos juntos há cinco meses. Ele sempre foi o melhor amigo e tal. E minha mãe, assim, ela sempre desconfiou e tal. Nunca tinha nada, mas ela sempre tinha desconfiado de alguma coisa. E sempre ficava, Nicole, quando você estiver com ele, não fique ficando. Se for para ficar namoro e tal. Só que ela não tinha nada. Mas, assim que eu comecei a namorar com ele, ela sempre apoiou muito. Ela, tipo, ele vem para a minha casa, eu vou para a casa dele. Ela prefere que ele venha para cá. Mas, ela vai para o cinema, vai para a festa juntos, faz tudo junto. E minha mãe apoiou muito e gostou muito dele. E eu espero que eu continue assim. Estamos de volta e hoje falando sobre namoro na adolescência. Um tema que mexe com os nossos jovens e, principalmente, os pais. E para conversar conosco sobre este assunto, eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Patrícia Barbosa. Doutora Patrícia, a gente viu aí na chamada dos blocos, depoimentos de filhas e de pai, de mãe, melhor dizendo, falando sobre essa questão do primeiro namoro. As duas começaram o namoro recente, uma de 16, outra de 17 anos. Mas, a gente viu no primeiro depoimento que a mãe é super tranquila, não era normal. E, meio que teve uma tranquilização ali na mãe, por ser alguém que a filha já conhecia há 10 anos. Isso também contribui para que os pais fiquem mais tranquilos com relação ao primeiro namorado? Sim, de uma certa forma, como a mãe relatou, 10 anos já que a filha conhecia o namorado. Então, assim, de uma certa forma, tranquiliza. Porque, se você for parar para analisar, são crianças que cresceram juntas. E, de uma certa forma, dá uma calmaria nessa mãe ou nesses pais. E, de fato, isso deixa a pessoa mais tranquila, até mais fácil de aceitar. Mas, para os que não conhecem, de fato, se permita também conhecer o outro. Existe um jeito, uma forma dos pais abordarem. Porque a gente falou no primeiro bloco que é o que tem que ser trabalhado desde a infância. Mas, aquele pai que não criou aquela abertura ou que não quis criar esse tipo de diálogo com os filhos, hoje se depara com a criança trazendo, o adolescente, melhor dizendo, trazendo o primeiro namorado. Como é que o pai deve lidar com essa situação? Essa pergunta é interessante. Porque, assim, isso acontece demais. É o mais comum, na realidade, né? Até no contexto clínico também. Os pais, muitas vezes, não sabem lidar com isso. E, algumas vezes, não tem que ter medo, né? Eu acho que, se você não está preparado para lidar com isso, procura um aconselhamento, procura um profissional que possa te ajudar. Porque, às vezes, muitas vezes, esses pais não têm uma vivência muito legal da vida de adolescente, de namoro. E, muitas vezes, chegam a transferir. Então, assim, se você acha que não está preparado, procura um aconselhamento. Isso é ideal. E, para os pais viverem isso, de uma forma, não tem que esquecer que, em um momento, antes deles chegarem, antes deles casarem ou ter concedido a vida dessas crianças, desses adolescentes hoje, eles passaram por um processo de namoro. Então, é meio se colocar um pouquinho no lugar do adolescente, né? Para vivenciar aquilo que o adolescente... Permitir, se permitir vivenciar o que o filho está sentindo. Porque ele também já sentiu. E, quando a gente fala de o pai tem que permitir, tem que se permitir, mas como é que a gente pode lidar com a questão do sexo mesmo? Porque é um tema muito presente na adolescência. E, de certa forma, alguns dizem que é precoce, outros dizem que é normal, que antes já era assim, mas ninguém falava. Como é que o pai deve chegar para falar? Existe uma idade também para isso, para falar sobre esse tema? Hoje, assim, as escolas estão muito preparadas também, né? Hoje, muitas escolas, a equipe pedagógica faz um trabalho muito legal de sexualidade, né? Com esses adolescentes. E aí, assim, os pais vão surgir perguntas e os pais têm que agirem de uma forma mais natural possível, né? Não omitindo, respondendo de uma forma até que chegue ao entendimento desses adolescentes. E isso é uma construção, porque o sexo não chega só no momento da adolescência. Isso vem já na infância, as perguntas, os questionamentos. Então, você se trabalhando para isso, você falando, conseguindo falar com o seu filho, quando chegar na adolescência, isso também vai estar um processo mais leve de se viver. Então, assim, de viver isso com o adolescente. Então, é um trabalho, é uma construção, não é uma coisa, porque esse adolescente, essas curiosidades não chegam agora na adolescência, chegam mais cedo. E é o momento, né? De se falar. É, e é o momento de se falar, de se trabalhar. Mas isso é algo muito tranquilo. Tranquilo quando se está... Os pais estão tranquilos para isso. Quando não estão, procure ajuda, que é a melhor forma que tem. Nós temos até aí nos nossos arquivos o depoimento também de uma mãe que toca nessa questão da sexualidade. Vamos ver. O namoro na adolescência é uma coisa pura. Eu acho que é a fase mais bela, que a menina, deixa de ser menina para ser uma moça, né? E isso vice-versa nos homens também. Então, acho que quando se conhece, e eles juntos vão se conhecendo a nova fase da vida, que é a fase adulta, que é a fase que vai enfrentar esse mundo, tanto o mundo profissional como o mundo pessoal, como a descoberta de si mesmo e de um parceiro do seu lado. Eu acho que é muito bonito, muito puro, eu aconselho, eu gosto, eu acho que tem tudo a ver. Sendo que nesse mundo moderno hoje, o namoro começa pela adolescência, o namoro começa pelo sexo, pela cama, e isso acaba prejudicando um pouco a inocência, a beleza da descoberta de seres humanos. Então, eu acho que acaba sendo até prejudicial. Por quê? Porque a gente tem que orientar nossas adolescentes a tomar anticoncepção, a se tomar cuidado para engravidar, né? E aí começa cedo tomando esses anticoncepcionais e acaba ficando um adulto, uma moça, que não é fértil, perdendo a fertilidade e até tendo problemas para engravidar no futuro. E perdem toda a essência, todo o companheirismo, toda a parceria, todo o crescimento, toda aquela coisa linda da inocência que é a adolescência para fazer adulta. É isso que eu acho. Tá aí, o depoimento dessa mãe, ela concorda, diz que acha até bonito, é encantada com isso, mas tem essa cautela com relação ao sexo, porque diz que o jovem é introduzido, está se introduzindo muito cedo nisso e acaba se medicando e com isso pode prejudicar até um futuro. É, ela colocou isso muito bem, mas às vezes não são todos os adolescentes que têm essa relação sexual. Às vezes se colocam e assim, tem muitos adolescentes que eu conheço, né? E que estão numa relação e não estão necessariamente na relação sexual. Estão numa relação de namoro, mas não estão numa relação sexual. E os que estão é procurar uma orientação, né? E a prevenção, mas é algo, porque o sexo é algo que faz parte também do desenvolvimento. Não tem como a gente fugir disso. E aí se tem que se também preparar esse adolescente para esse mundo, para essa visão sexual, esse momento sexual. Então, assim, não tem como se fugir, tem que se viver, tem que se encarar a realidade e quando se precisar ir atrás da mãe, falar sobre sexo, né? Assim, os pais também estão atentos à escuta, né? De orientar. De orientar mais, né? É, de orientar, porque se reprimem, eles se inibem e não falam mais, né? Então, assim, é um processo muito delicado, né? Bastante. Mas, em contrapartida, também existem muitos jovens que, até por questões religiosas mesmo, eles se colocam naqueles chamados namoros santos. Inclusive, até sites existem, que eu resolvi esperar, que falam sobre isso. E é bem interessante, né? Sim, também, é algo, se for benéfico para o casal, para o adolescente... Como um acordo, né? Se for como um acordo, sim. Que bom, é bom para você, então vai ser bom para mim. Então, vamos nos guardar. Ou não aconteceu, aconteceu de se conhecer. Isso também não precisa ser o fim do mundo, né? Então, assim, existe, tem que ver os pontos positivos e os pontos negativos. Então, é benéfico? É. Se eu resolvi me guardar para o meu namorado, para que quando a gente chegue na vida adulta, a gente case, tenha uma relação... Sim, se for benéfico, sem problema. Se for algo bom para os dois, não pode ser bom para um e ruim para o outro. E que seja de escolha própria. Não seja influenciado, né? Seja de escolha própria. O que não é muito fácil para um jovem ter alguma escolha, assim, principalmente num ponto como esse, é até complicado, né? Tocar nesses ações. Mas hoje, assim, a religião tem muitos jovens preparados, assim, tem muitos jovens espiritualizados também, que preferem se guardar. Um namoro santo, como eles falam, né? Um namoro... E aí vai depender de como também isso é visto, como isso é passado, né? É dentro da família, né? Se isso é uma coisa muito... Se é uma coisa muito cutuada, de fato, ou se é uma coisa... Então, é todo um preparo. Não tem como a gente não fugir do núcleo familiar. É, a família é responsável diretamente, né? Sim, 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 sim. Inclusive, a família, nessa questão da família, a gente tem aí algumas fotos, que inclusive, na realidade, é uma foto, uma brincadeira até que eu acredito que fizeram, mas muitos pais levam isso a sério. Vamos ver a primeira aí, que fala sobre a filha. Ele bota... Arrume o emprego, né? No caso, regras para namorar minha filha. Arrume o emprego, entenda que não gosto de você. Eu estou em todos os lugares. Se você machucá-la, eu vou te machucar. Traga ela de volta antes do horário combinado. Arrume o advogado. Se você mentir para mim, eu vou descobrir. Ela é minha princesa, não sua conquista. Encontros apenas em lugares públicos. Se quer um romance, leia um livro. E o que você fizer com ela, eu farei com você. Muitos pais brincam com isso, com essas regrinhas. Mas existem esses pais mesmo, rígidos, que estão ali no pé, colado, que não permite que eles fiquem muito tempo sozinhos? Tem. Existe. Existe, mas isso é um processo também construído, né? Tem que ser construído, porque aí, de fato, muitos pais educam de uma forma muito centrada, muito direcionada. E muitas vezes não permite que os filhos mostrem a sua maturidade, né? E às vezes sufocam demais, assim, né? Esse cuidado excessivo. Mas que precisa também ser discutido. Esse pai precisa ser trabalhado. Esse pai que traz essa... Esse pensamento, essas regras todas. Esse pensamento tão rígido, né? Precisa, sim, ser trabalhado. Mas também tem a das mulheres. Vamos ver aí a próxima. Regras para namorar o meu filho. Eu sou a única rainha da vida dele. Mãe sempre sabe mais. Ele é meu príncipe, não seu boi magia. Nunca apareça na minha casa vestida como um stripper. Você machuca ele, eu machuco você. Entenda, eu não gosto de você. Eu leio todas as mensagens que você envia. Eu investigo melhor do que o FBI. Eu estou em todos os lugares e tenho uma arma. Se você quebrar o coração dele, eu vou ser o seu pior pesadelo. Eu juro. É que tem muita aquela mistificação da sogra. E ainda mais quando são meninos. É, e isso também é algo que já foi muito ressaltado, né? Assim, hoje, o importante e o interessante é que esse namorado trate a tua filha bem. E que essa namorada trate o teu filho bem. E que aí a gente, que eles sejam felizes, né? E aí, essas teorias todas, quando isso está bem elaborado, bem trabalhado, e os pais conseguem enxergar isso, essas teorias vão todas de água abaixo, né? E fica, o que prevalece realmente é o que os pais ensinam, a confiança também. E, de fato, essa relação, né? De saber que o meu filho está feliz, minha filha está feliz, então, eu estou feliz. Então, essa coisa rígida, meio, vai desmoronando, né? Vai criando, vai ficando mais maleável, vai vendo que as coisas não são do jeito que eles pensam, né? E vai se moldando. Que bom. Bem, doutora Patrícia, a gente agradece demais a sua participação aqui conosco, ela foi muito esclarecedora. Eu agradeço a participação, muito obrigado. E é ótimo falar sobre esse tema, uma adolescência, eu acredito que é a fase mais bonita de ser vivida. A mãe falou de uma forma muito legal, eu acho que é algo que a gente tem que deixar essa galerinha viver com responsabilidade, com direção. E ela é passageira, e quando você é passageira, a gente tem que viver com responsabilidade, né? Com certeza. Depois de toda essa conversa, uma coisa fica muito clara para a gente, é importante orientar muito bem os nossos jovens. Pais, conversem e confiem em seus filhos. E filhos, escutem mais os seus pais. No mais, aproveitem que essa fase é muito rápida, tá bom? E para você que acompanha sempre o nosso programa, acessando TV Câmara JP no Facebook e também no YouTube, você vai ver toda a nossa programação, vai saber o que está rolando, não só na nossa programação, mas também nos nossos bastidores. Acompanhe a gente lá. E hoje, o nosso programa foi embalado pela música Namorinho do Portão, de Tom Zé, na versão de Penélope. Até a semana que vem! Namorinho do Portão, biscoito, café, comprimi meu irmão, conheço essa onda, vou saltar da canoa, já vi, já sei que a maré não é boa, é filme censurado e o quarteirão. Não vai ter outra distração, eu aguento calando, sapato, chapéu, o sapato furado, pare... não vai ter outra distância,